Esse vídeo é um oferecimento Spot Brasil, resgate em qualquer lugar do planeta. Invictus, pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Invictus? E lojacavaline.com.br Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu estou aqui em mais uma amostra internacional de cutelaria. Vou mostrar para vocês essa feira incrível, que é um dos eventos que eu mais gosto no Brasil. Tem muita faca, machado, canivete. Eu estou expondo aqui, Vilar está aqui, um monte de gente bacana. E eu estou muito feliz porque deu uma andada pela feira. Hoje é domingo, a feira começou ontem. Infelizmente ontem eu não consegui gravar, dei palestra e outras coisas. Mas encontrei um monte de gente que adora meu trabalho, que inclusive se inspirou no meu trabalho para começar o ofício de cutelaria. Então isso é muito legal. Peço desculpa antecipadamente a alguns cuteleiros se eu não conseguir mostrar o trabalho de todo mundo, mas eu vou tentar. Tá ok? Bom, esse vai ser um vídeo do tipo Sobe Som e Admira. Até porque não tem muito o que comentar sobre facas. Todas as peças são incríveis. E mesmo que fosse, eu jamais iria criticar alguma delas, tá bom? Então aproveitem aí. Valeu! Muito bem, pessoal. Vou começar a feira mostrando aqui uma novidade, que são as minhas redes em parceria com a Armadeira. Uma empresa que já produz redes há muito tempo. A gente sentou, fez um projeto junto. Mas, pô, saiu um negócio muito legal que eu quero mostrar para vocês em primeira mão agora. Dá uma olhada, dá? É, a vida está dura, mas a gente vai sobreviver. Tô aqui com o Rafael. Rafael, parabéns, cara. O projeto ficou sensacional. Rafael é o CEO da Armadeira, tá? Ele também é o engenheiro, ele também é o designer, ele também faz tudo. E a gente batalhou aí nesses últimos meses, quantos meses aí? Uns oito meses? Desde outubro, né? É. Para conseguir fazer um projeto bem legal para vocês. Me fala um pouquinho, a gente dividiu em dois kits, mas me fala um pouquinho do primeiro kit, que é aquele TARP ali, ó. Bem, a TARP, ela é multifuncional, né? Além de TARP, ela vira rede. Ela é totalmente aberta, ela tem um formato mais ou menos quadrado, de 2,90 por 3, com 15 pontos de fixação. Você consegue montar ela de uma forma de fazer captação de água, você pode utilizar para fazer bivac. Vamos lá ver, então. Essa é a TARP, tá no formato de rede aqui. Tudo com um material sensacional, 100% impermeável, é muito gostoso. E olha só, se você quiser virar um abrigo de emergência, essa é uma das muitas funcionalidades da TARP. Esse é o kit 1, Rafael. Isso, esse é o kit 1. Ele vem também com um par de fita para fixar nas árvores. Aqui, ó. Essas fitas aqui. Você pode usar como extensão, mas ela utiliza para fixar na árvore, com... Super resistente. E vem com cordinha, vem elástico, vem tudo. Vem com o kit elástico para facilitar, né? Para tirar a vibração na hora de fazer a fixação. E 15 metros de cordelete para montar de todas as formas possíveis. Show de bola. E esse aqui é o kit 2 que a gente estava mostrando com a rede e o mosquiteiro. É, esse kit 2 aqui é uma evolução da rede, né? Aham. Ela tem um sistema de zíper e conecta o mosquiteiro, mas esse sistema de zíper, ele é totalmente destacável. Então você consegue fazer várias formas diferentes de montagem dessa rede. Então você consegue fechar só a rede, você consegue fazer abrigo em outro formato. Só esse sistema de zíper. O legal é que os dois, tanto o mosquiteiro quanto a rede, são retangulares. Isso. Você consegue transformar eles em grandes sacos, usar o mosquiteiro na cabeça para você andar, transformar a rede que é impermeável em um saco para você colocar sua mochila dentro à noite para não chover nela. E dá para transformar ela naquele poncho ali, ó, que vocês estão vendo, na primana aqui encostada ali, que parece um, sei lá o que é aquilo. Fiquei com medo daquilo lá explodir quando eu entrei. O legal é que dá para fazer captação de água no capuz. O capuz vira um saquinho para você pendurar aqui, ó, e colocar suas coisas. Enfim, tenho certeza que você vai gostar. A gente fez isso pensando na gente. O Rafael é chefe escoteiro, tem uma tropa muito bacana. Ou seja, a gente faz coisas pensando na gente. Então a gente não quer porcaria, a gente quer coisa que funciona, que seja... legal, que seja confortável e que seja segura, né? Exatamente. Na hora a gente não pode passar perrengue por causa de equipamento que não tem qualidade, né? Mas vamos rodar a feira e vamos conhecer a feira. Valeu, Rafael. A gente não pode passar perrengue por causa de equipamento que não tem qualidade, né? A gente não pode passar perrengue por causa de equipamento que não tem qualidade, né? Música 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 Eu estou tentando aqui a cada mesa mostrar o cartão de visitas do cuteleiro para se vocês se interessarem por alguma obra, vocês poderem achá-lo, tá? A ideia aqui é divulgar todo mundo, eu não venho aqui, não faço isso só para divulgar minhas peças, minhas facas Isso aqui é arte, todo mundo tem seu espaço Não estou aqui para competir com ninguém, e sim para mostrar um trabalho muito legal, que é o trabalho de cutelaria Música 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 Pessoal, vai ser meio corrido, porque assim, são muitas peças, então eu vou mostrando como dá Se vocês gostarem de alguma, dão pause aí para vocês poderem ver melhor Música 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 Eu acho que uma das principais funções minhas aqui é explicar para as pessoas que faca não é uma arma, faca é ferramenta Ela serve para muitas coisas, ela serve para muitas coisas, a faca talvez tenha sido a primeira ferramenta que o ser humano já teve E até hoje ela continua igual, um cabo e uma lâmina, com milhões de variações, tá? Música 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 Uma das coisas mais legais aqui da feira é que também tem a exposição de materiais e ferramentas para cuteleiros Eu vou tentar mostrar algumas aqui, vamos lá Música 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 Agora eu vou mostrar para vocês um trabalho incrível de um busto que está aqui na feira que eu paguei um pau, dá uma olhada Música 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 Bom gente, fica por aqui, se vocês gostaram deixem seu like, inscrevam-se no canal e muito mais, muito obrigado pela audiência de vocês, valeu pessoal, fui! Música